bom dia você tá bem hoje sabe estou orando por você certo que Deus já está trazendo a tua vitória não chora não descansa teu coração Deus está no controle de tudo tudo vai dar certo a história não vai acabar assim tudo vai melhorar acredita no Senhor vai dar tudo certo basta que você creia hoje é quinta-feira 26 de setembro de 2019 eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia amanhã será o nosso último culto do ano no buffet ano eu espero você com ato profético muitas surpresas para o seu coração eu te espero 19 e 30 aonde Deus fará algo extraordinário por você salmo 23 continuando a campanha da felicidade diz assim o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz deitar em verdes pastos guia-me mansamente as águas tranquilas ele refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor e como nosso redentor talvez você nunca tenha parado para pensar como será ter Deus na minha casa como será ver Deus assentado na mesa do jantar com a minha família você já pensou isso muitas pessoas dizem eu tenho Deus mas eu tenho Deus às vezes é da boca para fora eu ter Deus precisa ser de todo o coração eu ter Deus precisa ser nas minhas atitudes e em tudo que eu faço o tempo de Deus o tempo de Deus honrar você chegou ele é o teu pastor nada vai te faltar estende as tuas mãos agora se você crê Deus como o orvalho que cai do céu eu quero profetizar na vida desta pessoa agora que está com a tanta fé orando comigo a tua fartura a tua abundância de paz de amor de graça no casamento de favor de misericórdia de tudo aquilo que o Senhor tem dado para os teus filhos tem preparado entrega na mão dessa pessoa que ora comigo agora ela fez votos ela faz campanha ela crê que o Senhor pode favorecê-la eu também creio ajude-a a viver o melhor que o Senhor tem para ela leve ela a pastos verdejantes o Senhor sabe que a situação não tem sido fácil mas tu pode Deus com apenas uma palavra mudar a história e eu peço ao Senhor essa manhã muda a história dessa pessoa muda a história dele e dela quebra Senhor esse cativeiro muda Senhor esse estado de choro de derrota e alegria faz com que eles sejam favorecidos diante de ti eu os abençoar prepara Deus um lugar espaçoso onde eles possam deitar e acreditar que o Senhor vai fazer as águas ficarem tranquilas águas turbulentas nos levam a pensar que vamos afogar ou que balando que a sébia quantas vezes eu achei que ia afogar meu pai águas turbulentas nos fazem achar que vamos morrer que tudo vai se desmoronar mas tu és o nosso pastor tu és a nossa força tu és o nosso escudo e a nossa rocha em tuas mãos nós entregamos a nossa vida nós pedimos ao Senhor essa manhã que transforme tudo aquilo que não te agrada em algo novo e surreal diante de ti nós queremos pedir que os nossos inimigos sejam alcançados pelo Senhor que a tua justiça venha sobre nós que ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte não temamos mal algum porque o Senhor está conosco tua vara e o teu cajado nos consolam chame a nossa atenção toda vez que for necessário mas não tire de nós o teu espírito não deixe nossos inimigos zombarem de nós Pai não deixe que os nossos inimigos ganhem a guerra Deus nós não podemos temer porque o Senhor está conosco o teu cajado o teu cajado que nos traz pra perto de ti nos consola e no momento da adversidade quando nós acharmos que tudo está acabado prepara uma mesa pra nós na presença dos nossos inimigos tu és o nosso escudo nossa força nossa rocha nosso escudo nossa fortaleza eu entrego nossa vida em tuas mãos cobra-nos com teu sangue faz com que uma mesa seja preparada no meio do deserto pra nós que te servimos pra nós que te adoramos nós confiamos em ti Senhor tu és o nosso refúgio seguro nosso sustento nosso alimento te amamos te amamos e pedimos ao Senhor que nos alcance de uma forma super especial aonde possamos sentir dia após dia tua mão sobre nós e nunca nos sentimos desamparados mas sempre lembrarmos que temos um Pai que trabalha por nós supre as nossas necessidades livra-nos livra-nos do homem sanguinário do homem mau livra-nos dos opressores dos caluniadores daqueles que levantam falso testemunho segura em nossas mãos aquieta nosso coração e traga sobre nós a paz queremos morar na tua casa todos os dias e morar na tua casa é como diz o salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do anipotente descansará eu confio no Senhor teu povo confia em ti por isso clamamos esta manhã faça a justiça ao nosso favor preparas uma mesa no meio dos nossos inimigos e nos faça assentar nos honra guarda o que é nosso sustenta o que é nosso segura o que é nosso Pai e assim nos abençoa de uma forma abundante que teu povo seja bem sucedido em tudo alegra os seus corações aumente a fé dê felicidade eu quero profetizar casamentos no mês de outubro eu quero profetizar empregos ainda esse mês eu quero profetizar empresas restabelecidas ministérios levantados erguidos cheios do teu espírito em nome de Jesus eu peço ao Senhor faça um milagre pois eu abençoo o teu povo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu quero convidar você que tem o desejo de conhecer Israel e ainda não teve a oportunidade de ir você pode fazer uma excursão conosco agora em novembro o telefone para você fazer sua inscrição é 011 969 74 372 você será ricamente abençoado pelo Senhor nós vamos fazer um ato profético no muro das lamentações e pessoalmente eu estarei clamando pela tua vida e se você quer nos agendar o telefone é 084 98101 1408 espero você amanhã no Bifeiano que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia